Me pediram para indicar uma câmera boa e barata para quem está começando. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Wagner Okazaki e esse vídeo é uma resposta a uma pergunta que eu recebi de um dos meus seguidores. Então se você tiver alguma dúvida ou questão sobre fotografia ou sobre a venda de fotos na internet, deixe o seu comentário que eu posso gravar um vídeo te respondendo. Mas vamos lá, essa é uma questão que eu já recebi várias vezes e eu sempre evitei de responder porque é muito complicado. Eu não gosto de falar sobre o que eu não conheço. E são muitos modelos de câmera para você estudar cada um deles e saber responder com conhecimento de causa. Mas ao mesmo tempo eu quero te ajudar. Então eu encontrei a melhor forma de fazer isso, seria contando um pouco como é que foi a minha experiência e quais foram os critérios que eu adotei para tomar as minhas decisões cada vez que eu fui comprar um novo equipamento. Quando eu comecei a me interessar por fotografia e quis realmente aprender, estudar, aprender os fundamentos da coisa, eu comprei, a minha primeira câmera foi uma Nikon D70. E qual foi o critério de escolha? Era o que estava à venda. Tinha uma amiga minha, fotógrafa, estava trocando de equipamento, me fez um preço muito bom, eu não conhecia de nada, não comparei. Para mim foi muito conveniente comprar por um preço bom de uma pessoa de confiança. Principalmente porque eu não sabia nem mexer na câmera. E para esse objetivo, esse equipamento funcionou muito bem. Por quê? Dispunha de controles manuais, trocava de lente. Então foi nele que, nessa câmera, na D70, que eu aprendi, vamos dizer, a fotografar. Mas tinha uma coisa que me incomodava um pouco, é que é uma câmera grande, né? Então é pesada, quando eu ia viajar, ocupava muito espaço, ficava carregando peso. Quando eu tirava para fazer foto na rua, ela chamava muita atenção. Então é tanto assim que eu ficava um pouco com medo de ladrão, essas coisas, quanto as pessoas que estavam em volta, parece que elas deixavam de se comportar de uma maneira natural, porque era como se eu tivesse ali, sei lá, ou fosse jornalista, ou da polícia, sei lá, o que o povo pensa que a coisa fica estranha. E isso me incomodava bastante. Foi aí que eu conheci a série das Canon G, né? Tinha G10, G11, G12. Na época que eu comprei, eu comprei uma G12. Era uma câmera compacta. Para mim, era interessante, porque tinha controles manuais e fotografava em RAW. E eu gostei muito daquela câmera, principalmente porque ela era mais discreta. Acontece que, com uns dois anos de uso, deu um problema no mecanismo da objetiva, porque ela é dessas câmeras que não troca lente. Então, cada vez que ligava, a objetiva saía. Desligava, ela voltava. E aí, deu um problema nesse mecanismo. E quando fui fazer o orçamento, era quase o preço de uma câmera nova para consertar. E àquela altura, eu já tinha gostado muito de andar com uma câmera menor. Então, eu passei para uma câmera menor ainda. A Canon S110. Ela fotografava em RAW e tinha os controles manuais. E era bem pequenininha mesmo. Eu ainda tenho ela. Essa aqui. Acontece que ela também é meio fraquinha. Deu o mesmo problema. Olha aqui. A objetiva dela saiu e não voltou mais. E eu ainda não mandei consertar. Quando aconteceu isso aqui, eu fui pesquisar qual era o modelo que tinha saído, equivalente. E eu vi que, se não me engano, chamava G7X. Só que eu achei tão caro que pensei, não, por esse preço eu compro uma DSLR. E foi o que eu fiz. Eu já estava saindo menos, assim, para fotografar na rua. Os celulares também. As câmeras dos celulares já estavam melhores, né? Para fazer essas fotos mais sem compromisso. E também, eu já tinha montado um pequeno estúdio aqui em casa. E estava fotografando mais sob condições controladas. Então, naquela hora, para mim, valeu a pena comprar, voltar para uma câmera grande. E foi aí que eu comprei a Nikon D7100. Que é a que eu estou usando para gravar esse vídeo. Aí você me pergunta. Ah, Nikon, Canon, Sony. Bom, são todas boas, né? Eu acabo preferindo a Nikon porque já comprei lentes boas da Nikon. E aí, para mim, ia dar mais trabalho para migrar para uma outra marca. Mas é só por isso. O recado mais importante que eu quero deixar para você é que, primeiro, você tem que ter clareza do que você quer. O que é mais importante para você? Você viu, né? Em alguns momentos da minha vida, eu priorizei ter uma câmera menor. Eu sabia que aquilo ali ia me custar um pouco de qualidade de imagem. Não ia ter comparação. Mas, para mim, era mais importante carregar menos peso e andar com equipamento mais discreto. A escolha da câmera é sempre muito difícil porque, em vez de você se concentrar naquilo que você tem e agradecer, é muito mais fácil ficar pensando naquela outra que ficou para lá, ou no modelo novo, naquilo que você não tem, que está faltando. A câmera do seu amigo é melhor que a sua e aí você se sente meio inseguro. Mas uma coisa eu te digo, o mais importante é você saber fotografar. Se você não domina a técnica, você pode ter o melhor equipamento do mundo, que você não vai saber utilizar todos os recursos que ele te oferece. Por outro lado, para o cara que sabe fotografar, também pouca diferença faz. Claro que um equipamento melhor, ele vai saber aproveitar tudo aquilo, todos os recursos que a câmera vai poder oferecer. Mas um fotógrafo bom, pegando uma câmera mais ou menos, ele vai fazer fotos boas. Só para ficar mais clara a ideia, vamos fazer uma analogia com um carro, por exemplo. São centenas de modelos disponíveis com uma ampla faixa de preços. É difícil você dizer qual é o melhor carro. Agora uma coisa é certa, você tem que saber dirigir. E também tem muito a questão do gosto, pessoal. Não é só a especificação técnica e o preço. Às vezes você gosta de um modelo e pronto, tem que ser respeitado. Mas para não terminar esse vídeo só com essa conversa filosófica, eu vou indicar um site que eu uso quando eu vou comparar os modelos. Mesmo que eu não vá comprar, mas é sempre bom conhecer um pouquinho do que tem. Você vê um amigo seu com uma câmera nova, quer saber o que ela tem de mais. Então eu sempre uso, eu consulto o Snapsort. Eu vou deixar o link na descrição. Ele é bem legal porque permite fazer comparações lado a lado, de uma câmera contra a outra. Então ele compara todas as especificações técnicas e aponta com base nessas especificações qual é a melhor câmera. E aí, em cima do que você sabe que é importante para você, você vai poder tomar uma decisão mais consciente. Então se você esperava no começo desse vídeo que eu fosse apontar um modelo bom e barato, não fica decepcionado comigo não. Deu para perceber que é impossível indicar um modelo, por conta de todas essas questões que eu levantei. Tá? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Pode marcar o não gostei. É importante também para eu saber e melhorar nos próximos. E se inscreva no Foto Alma se você ainda não está inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade que eu publico aqui toda semana. Um abraço e até o próximo vídeo.